Olha, aproveitando até mesmo a oportunidade, hoje usou da tribuna o ex-vereador irmão Silvio Severo, ele que na verdade é conhecedor aqui dessa casa, muitos amigos aqui, mas ele usou hoje a tribuna de uma forma diferenciada, justamente para falar de um problema, inclusive até nós realizamos uma matéria da questão daquela rua ali, não sei se é a rua Arthur Bandeira ou é continuação de outra rua, irmão? Bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia para todos que estão nos assistindo nesse momento. Sim, gente, ali é a rua Arthur Bandeira, que está com aquele problema naquela passagem molhada e que foi alvo realmente de algumas críticas. Mas eu quero frisar para toda a população do Pacajus que nós tivemos uma quadra invernosa muito boa, graças a Deus, e agora o nosso prefeito, Bruno Figueiredo, ele está consertando, vamos colocar assim, não só lá agora nesse momento, que agora nesse momento na Arthur Bandeira tem, acredito, 10 homens lá trabalhando para consertar aquela passagem molhada. E como foi falado aqui, também no bairro do Tucum, o bairro do Tucum ontem as máquinas estiveram lá, passou naquela rua que dá acesso ao shopping e o outro lado, aquela rua principal, podemos colocar assim, também vai passar também a máquina. É lógico e evidente, é bom a gente frisar isso para as pessoas, que o Tucum é um bairro que a vida toda teve aqueles problemas e agora o prefeito Bruno Figueiredo, ele quer consertar aqueles problemas que já é existente. É bom a gente falar isso para as pessoas. E o bairro, voltando para o bairro do Coaçu, o bairro do Coaçu é um bairro que, na realidade, o prefeito está tendo bons olhos para o nosso bairro e que está atendendo realmente aquela comunidade que já é próxima, Chico Neto, ao alto da Boa Vista, né? Está atendendo ali e que, com certeza, aquela obra será concluída, que é aquela passagem molhada, viu Chico? A gente nota assim que, por muitas vezes, a crítica é benéfica, né? É boa. Mas tem que ser uma crítica com responsabilidade, né irmão? Com certeza. A crítica, quando ela é construtiva, é uma crítica que está ajudando a gestão, ela é bem recebida. Só que eu estou vendo que tem muitas pessoas hoje que usam as redes sociais para fazer sensacionalismo barato. Então isso não é bom. É bom que nós possamos usar as redes sociais para realmente ajudar as pessoas como um todo. E é bom a gente colocar para as pessoas, frisar para as pessoas que, se tem um prefeito trabalhador que está trabalhando nos quatro cantos de Pacaju, se chama Bruno Figueiredo. Ele veio realmente para consertar aquilo que estava, podemos dizer assim, desmantelado. Eu vou usar essa frase bem prejurativa. E que hoje, eu tenho plena convicção e certeza que, ao térmico da sua gestão, muitos dos nossos pacajuenses realmente vão se sentir felizes de ter um gestor como o Bruno, porque realmente ele tem olhado com bons olhos para todos os nossos munícipes. É importante frisar também que todo trabalho requer um certo cuidado. Não se pode transformar ou consertar, como você bem disse, da noite para o dia. Tem todo um amparato, tem a questão da licitação, enfim, irmão. Com certeza. A gente não pode fazer as coisas aleatoriamente. A gente tem que fazer as coisas tudo dentro da lei, dentro da realidade, para que não acarrete problema nem para a gestão e nem para os nossos munícipes e nem para as pessoas, principalmente, que querem as obras feitas. Eu vi aqui algumas pessoas falando a respeito do poço profundo ali do Tucum. Nós temos 200 poços aqui em Pacajus. Vocês já imaginou se 20 der problema todo dia? Porque dá, isso é motor, isso é parte elétrica. E isso é feito uma licitação e o prefeito, com certeza, ele vai consertar todos esses poços. Não tem perseguição. É bom frisar isso para as pessoas, é bom falar isso para as pessoas que estão nos ouvindo. Na realidade, existe essa demora devido realmente à empresa que está consertando esses motores. Mas, com certeza, nós vamos... Eu digo isso, nós vamos, porque eu faço parte da gestão. Nós vamos ter uma reserva realmente de motor para que isso não venha a acontecer mais.